Chubinho Não deixarei de beber Por sentir o sofrimento Cada vez cobrei mais Não deixarei de beber Por sentir o sofrimento Cada vez cobrei mais Eu sou Meio e sofrendo Todo o mal de que muita gente Aprender a ninguém Pois só Vou vendo É que me lembro Sempre Interimamente Comprar louco Com o vinho Foi só Vou vendo É que me lembro É que me lembro Interimamente Comprar louco Com o vinho Sem vinho Sem vinho Não penso nela É que me lembro É que me lembro É que me lembro Só para ver Só para ver a tua imagem É que E o mal É que me lembro É que me lembro É que me lembro É que me lembro E eu sou neve, me sofreu E não me importa, eu sou neve, me sofreu